As granadas estão me seguindo Temos que pegar, temos que pegar, pokémon Eu vou subir aqui, não é nem pela arma do cara, é por essa mochila 3 Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Por algum motivo eu pensei que esse cara era da Snap O famoso burst bosta que eu deixo ligado Doença Burrice Uh, era o sniper Era o Aí não, aí é moral Opa Caralho, errei Tu tá muito fresco? Não amigão, eu coloquei dois minutos de delay por causa dos ghosts E é por isso que eu streamo com dois minutos de delay Se você não quer me assistir, sem problema Eu tô avisando, tem três coisas, eu sempre falo isso Tem três coisas ruins de delay A primeira é que vocês tem que esperar dois minutos pra serem respondidos A segunda É o... É a interação com o chat É a interação com o chat Tchau, tchau Tchau. A ver que ele paro. A ver que ele parou. Ou o cara está na minha direita ou o cara está ali no final. Acabou minhas bombas. Acabou minhas bombas. Nada. As vezes não é bom atirar de sniper. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Tem alguns caras que nasceram cocô virado para a lua. Não para sempre. Vai loot. Não tem também. Não tem também. Não tem. 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 O que é isso? 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 O que é isso?